Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão originário Boas amigas perceberam que hoje ela tá na manha Todo mundo tá ligado, quando ela bebe ela se assanha Hoje tem sacanagem capiranha 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 Ela parou na posição, fez de quatro rebolando Jogou a bunda na minha frente do jeito que eu tô gostando Ela parou na posição, fez de quatro rebolando Me parou na minha frente do jeito que eu tô gostando Jogou a bunda pro marido outro, o rapaz tá adorando Jogou a bunda pra um lado e pro outro, o rapaz tá adorando Vem, tô te macetando Vem que eu vou te macetando Vem, tô 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 te macetando A equilíbrio, o rapaz tá adorando Eu sou o Didi Lico do Azeota O mais diferenciado dos bairros Vem, tô te macetando E hoje ela tá na banha Todo mundo tá ligado Quando ela bebe, ela se assanha Ela parou na posição, fez de quatro rebolando Jogou a bunda na minha frente do jeito que eu tô gostando Ela parou na posição, fez de quatro rebolando E parou na minha frente do jeito que eu tô gostando Jogou a bunda pra um lado e pro outro, o rapaz tá adorando Vem, tô te macetando 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 Legenda Adriana Zanotto